Na manhã de hoje, os cibergaecos do Ministério Público de Santa Catarina e de São Paulo, gaeco da Paraíba também, em parceria, polícia civis de estados como São Paulo, Paraíba, deflagraram, todo mundo junto, deflagraram a segunda fase de uma operação muito significativa. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado da Paraíba e um mandado no estado de São Paulo. O objetivo é dar continuidade à ação de combate a crimes de constrangimento que envolvem diversos assuntos, como ameaça, racismo, outras práticas criminosas cometidas na internet. Nós estamos acompanhando. Desenrolada essa história, você vai ter mais desdobramentos e outras informações no Cidade Alerta Santa Catarina e no ND Notícias.